E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Ai, 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 então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima o Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá, pior que você quer falar de navio, então é melhor não se afogar. Sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Bravo demais, mano, Dudu é um cara. E os MCs do seu lado estão te perguntando, peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz. Sininho tocou o sino, Dudu fujiu por um triz. Mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda, só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se acusam, o sino da imortalidade. Eu virei o saltidão, isso que cê não pega, isso que é conteúdo. E é por isso que o rap eu uso de escudo. Fala do Rio Doce, aqui fica bacana. Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama. É complicado, mas eu vou acabar com você. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos azuis, eu sou o Trapzá. Bravo demais, mano, Dudu é muito bravo. Eu mando umas rimas e... Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas? Só que na batalha eu vim fazer umas rimas e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam. Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama? Ou da vida que esse golpe se achando estourando igual Coquitel Molotov. Muito bravo, mano. Muito bravo, mano. Sabe que eu sei que você não vai ter falha, mas você se brega, mas você não vai ter falha que você tá fluindo. Isso é tudo louco, agora é quente. Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante dos sete mares, velho diferente. E enquanto você estava navegando no interior, sabe que eu estava navegando no mapa da minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca? Sabe que mano, esse cara é um cabaco? Eu não queria dar resposta, eu mando ela vinte, tipo de barco. A cada bota, eu sou autônomo, quando eu falo de caminhada. Quando eu preciso apanhar muito tempo, o rei de cor do outro, se desculpa, mas eu não acho que isso não dá nada. Ei, não me bagunça não, esse não é maluco, é objetivo. Eu vou cumprir o sol, vivo pelo tom, é por isso que eu tô aqui nos pais. Não sabe por quê, que a sua vida não vai ganhar ninguém. Porque se não se preocupe, você é melhor que medo, você quer ser melhor que alguém. Ei, não me bagunça, ninguém quer. Sabe que agora é por isso que eu te mato. Meu olho no meu olho, em momento nenhum, ou igual a porra, eu te mato. E vamos pra cima, e vamos pra cima. E se Babacá vão morrer. E se Babacá vai morrer, vai marcar. E se Babacá vai morrer, e se Babacá vai morrer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. demonstrating. Ei, ahm. Aham, 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 aham Aham, 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 aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, 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 aham Sabe porque você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde se dá guerra, pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É como a nossa mente, é Subo uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, minha corada é com mãe Não manda decorada de perder na frente da mãe Então, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa, mãe O HD mudou de rota Não pode crer Sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se não falta um LSD, eu sou Michael Thomas Ou o J Fox, mais rápido que você Mas eu provo aqui o hip hop Realmente é o seu caminho, tu não é maluco No pedaço, mas mas menino, malupinho Aê, mas tem que pra mim Se é só um sequela, mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo, mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, eu te faço e agora Cê tá louco, tudo, né? Isso tudo, eu só estudi mais um pouco Falando do passado, eu só estudi mais um pouco E a panela na cabeça, tô sempre pitando ideia Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, você sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é baixo de zero Vai tudo dar certo, pode falar, meu aliado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então, cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você falar que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, você sabe que na frente eu acelero Só tem que esperar demais Só que nunca vai achar Tudo do perspectiva e ter um barça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma guerra Onde ninguém passa a visão Aê, você sabe que na frente eu tô amando Ai, tá tudo certo Mas sabe, parceiro, nesse beat que eu tô bem Você quer passar a visão com a lupa do cante, cobrei? Aê, você sabe que na frente eu acelero Aê, você sabe que na frente eu acelero A tua lupa mais escura e eu tô em mar, irmão Aê, você sabe que na frente eu acelero O pesado aonde eu brigo Por isso da felicidade, da alegria Na base hoje aqui te brigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca a medo Esse é o mano do do MC Arrombado por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso arrima CH aqui não a valor Batalha da vila só David Vila Na base me chama até te matar dor Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gans, eu, meninos da vila Esse é o desfecho, então me chame, desfaz, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot, eu sou da vila, é um barril de rap E eu não sou o sal, esse na veia, sabem que isso é rima, é muito feio Eu não vou trair meu conceito, já que isso é respeito E por onde eu piso, o conceito me rodeia Você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio E eu mudei aí, então pode passar MC que fala muito e quer dominar dourada Ué, acaba de chifrar Sim, mano, por isso cê é fraco nessa batalha Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva Eu fiz a zona, bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero ver Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi Junto, te deu uma surra no PPV e também no CDV Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Deixa eu voltar Deixa eu voltar Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem errou e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda O que é isso aqui? Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro nunca Depe no reino O que é isso aqui? Você é eleiro Você tá cantando Marra nessa porra Meu bolha é coroa É de fomento Eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado Que coroa de ouro A minha é de espinho O que não tá entendendo O seu boné da artida vermelho Jamais será o boné do fomento Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal E meu slogan Tamo junto É nóis Falou